Aliás, falando em informação, a gente começa falando sobre a questão da solidariedade. É que a campanha de agasalho da RIC TV Record está chegando ao fim. Mas sabe que você ainda pode participar? Doando, doando roupas, calçados, cobertores, edredons. Essas doações com certeza vão ajudar a amenizar ainda o frio que muitas pessoas ainda sentem nesse período. E pelo segundo ano consecutivo, teve um desfile bem especial. O desfile solidário da campanha de agasalho. O evento aconteceu agora, no final de semana. E sem dúvida foi uma parceria muito bonita com a Cibara Store. A repórter Sheila Cardoso esteve por lá. E agora, neste momento, mostra tudo pra gente. Vamos conferir? É dia de desfile da campanha do agasalho 2016 da RIC TV Record. Daqui a pouco, nesse tapete vermelho, muitos modelos e personalidades vão desfilar por uma causa nobre. A doação de agasalhos. E você vai conferir tudinho a partir de agora no Ver Mais. Mas antes do desfile, tem os bastidores. Todo desfile tem sempre a preparação dos modelos, né? O pessoal que arruma cabelo, maquiagem, coloca o look que vai desfilar. E aqui não é diferente. Olha só, a gente tá invadindo os bastidores desse desfile, que vai começar daqui a pouco. Porque os modelos estão se arrumando com vários profissionais, né? Tem gente que tá na maquiagem, né? Fazendo os últimos detalhes pra arrasar no make. Tem também o pessoal no cabelo, arrumando, né? Fazendo penteado pra desfilar daqui a pouco. E claro, o pessoal ainda está colocando o figurino e os acessórios pra daqui a pouquinho arrasar nesse desfile da campanha do agasalho 2016. Enquanto as modelos se preparavam para participar do desfile, o público aproveitava para ver de perto os apresentadores do Jornal do Meio Dia. O evento, promovido pela RIC TV Record em parceria com a Sibar Store, teve apresentações culturais com a companhia de dança Mini Bex Fêmea. Os pequenos dançarinos encantaram o público com as coreografias. Quem prestigiou o evento pode ver de perto o desfile de moda. 15 modelos apresentaram na passarela, bem pertinho do público, 19 figurinos de inverno da Sibar Store. São peças infantis e adultos. Looks para diferentes ocasiões, como uma festa ou aquela roupa confortável para o dia a dia. Essa é a segunda vez que a Sibar Store faz o evento em parceria com a RIC TV Record. Para a gente é uma grande alegria poder participar dessa campanha. A Sibar Store está aí, parceira da RIC, gerando essa ação social que é fazer o bem, doar agasalhos, ser um arrecadador dessa campanha. Então, para a gente é motivo de alegria. E depois da coleção de inverno da Sibar Store, o público pôde ver de perto os apresentadores do Jornal do Meio Dia, repórteres da RIC TV Record e personalidades da região na passarela. Todos contribuíram com a campanha doando um agasalho. Bruna Radke e Graciliano Rodrigues mostraram descontração e responsabilidade social no desfile. Com certeza, o papel que a gente representa aqui hoje é, como você falou, um papel social, um papel importante para a gente, não só como representantes aí da RIC TV Record, mas também como cidadão, né, Sheila? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel para que as pessoas se lembrem que elas também têm que fazer o papel delas. E hoje eu vim aqui justamente para isso, porque desfilar não é meu forte. Então o negócio hoje vai ser só fazer o papel social mesmo, mas muito bacana. A gente sabe que a comunidade de Itajaí é sensacional. Da região, da nossa região, vamos todo o estado de Santa Catarina. E essa campanha, ela é da RIC TV Record e abrange todo o estado. E para justamente atender um público grande, que necessita se agasalhar no inverno. E daí, chegando bem na temperatura baixa, né, que nós temos no inverno catarinense neste ano de 2016, podendo atender muitas pessoas, mais de mil peças sendo arrecadadas. E a gente não poderia ficar de fora desta campanha de poder doar, de aquecer quem realmente está precisando. Marcelo Nunes, apresentador do meio de esporte, também desfilou. E já está se tornando um expert das passarelas. Ah, não. Está tão longe de modelo quanto de profissional, né? Mas a gente tem esforço, tem boa vontade, acho que são mais importantes já. É minha segunda, segunda, digamos, não, segunda não, terceiro desfile já. É, já já uma grife contrata, só que não. O paracleta Fábio Reitz, que acabou de ser convocado para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, desfilou e falou da importância e do bem que a solidariedade faz. Dessa vez a gente vai para ganhar medalha, né? E poder representar o país, representar o país também na condução da tocha, que foi no dia 12. E ter a honra de ser convidado aqui para fazer parte desse evento, onde as pessoas vão ter o prazer aí de ativar a sua solidariedade. A gente fica muito feliz. A blogueira Carla Bruna, acostumada a frequentar eventos de moda, prestigiou o desfile solidário pela primeira vez e gostou da iniciativa. Para mim é um prazer estar aqui hoje, é a primeira vez que eu participo, mas é de imenso prazer, ainda mais contendo um pouco do meu mundo, né? Que é a moda, mas ajudando as pessoas, estou adorando. O desfile da campanha do Agasalho foi realizado com a contribuição de diversos parceiros. As modelos foram maquiadas por uma profissional do Verde Esmeralda Centro Estético. A gente tem que ajudar, a gente tem que fazer essa doação, contando com esse inverno frio que tivemos, né? Então, não só na parte de dolar um edredom, mas de abraçar, de sentir envolvido com essa campanha. E os acessórios que as modelos usaram são da Rafisa Joias, que apresentou peças lindas em cada look. A empresa ainda presenteou uma participante do evento que doou o Agasalho. Linda festa, hein? Maravilha! E você ainda pode contribuir com a campanha do Agasalho, pra ajudar. É só doar aquelas roupas que estão no seu armário, e que você não usa tanto, não usa mais. Além de roupas, também aceitamos doações de cobertores, edredons, calçados. E não importa o tamanho, não. Tudo é possível. A gente vem recebendo roupas e calçados em bom estado de conservação para bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos. E pra, sem dúvida, ajudar nessa corrente do bem, é só entregar suas doações em um dos pontos de coleta. Aqui em Itajaí, tem as caixas da campanha do Agasalho, no Ferribot e na Oralcim. Na Itabela Center também. Em Brusque, as doações podem ser feitas nas agências do SICOB. E em Navegantes, você já sabe, também tem essa condição de você deixar no Ferribot. Esperamos aí a sua doação. Obrigado. 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 Obrigado.